Carro Vendez agora aqui na Nissan Bariguin Semi Novos, porque você merece um carro de qualidade. Na verdade, você merece ser atendido pela melhor equipe de vendas. E mais, aqui na Nissan Bariguin Semi Novos, tem as melhores ofertas. Vale a pena vir pra cá, porque a negociação é boa, rápida e fácil. Eduardo, bom dia! É isso aí, Fábio. Você merece o melhor desconto, a melhor negociação. Você merece e trabalha duro pra isso. Então vem pra cá, não joga o seu dinheiro em qualquer lugar. Vem pra cá, que aqui é garantido o desconto, é garantido a procedência do carro e não vai se incomodar. Vem que eu tô te esperando, hein? Vem pra Nissan Bariguin Semi Novos! Olha só a primeira oferta! Eu tenho pra você, aqui na Nissan Bariguin Semi Novos, este Chevrolet Classic completasso. O ano dele é 2015. Neste você vai dar zero de entrada. Mais 48 vezes de 899 regais. Só 899 regais! Agora, olha só este HB20. É um hatch 1.0. Este é um Comfort Plus. O ano dele é 2015. É completão. Por 34.900. Apenas 34.900. Agora, olha só este carro pra família. Renault Megane Grand Tour. 1.6 completasso. O ano é 2013. Por 32.900. Apenas 32.900. Agora, olha só este Honda Fit. Este é o EX 1.5 2016. Paco em couro. Câmbio automático. Por 61.900. Eu disse. Apenas 61.900. Agora, olha só que coisa linda. Este Onix 1.0 com ar e direção. O ano é 2016. Por 32.900. Apenas 32.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas. Donnie Samba e o Cemi Novos. Mais uma super oferta. Ford Fox 2.0 modelo SE. Este é completasso. Câmbio automático. O ano é 2017. Deu 75.000. Por 72.900. Eu disse. 72.900. Agora, pra fechar as ofertas. Da Nissan Marigui Semi Novos. Nós preparamos pra você. Este Nissan Marte 1.0 modelo SV. O ano é 2017. Por 39.900. Apenas 39.900. Então, você quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Vem pra cá. Vem pra Nissan Marigui Semi Novos. Porque aqui, Eduardo, tem as melhores ofertas. É isso aí. Quem falar que vem no Ben 10 ganha transferência esta semana. Melhor taxa, melhor negoção está aqui. Estou te esperando. Corra você pra cá, hein. Vem pra Nissan Marigui Semi Novos. Afinal de contas, aqui estão as melhores ofertas. Esperando por você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí